e aí pessoal minha esportivas com essa daqui a lisa olha o fio e essa daqui a áspera olha isso sério louco é muito poder mano muito poder o número tá aí ó da linha esportiva com o chão ali lá no Instagram Beleza E aí o cabelo eu vou pegar aí hoje também tem a raião gateado o vento tá bem fraco pessoal na previsão do tempo tava falando que ia tá 5, 6 km mas tá um pouquinho mais forte hein tá lotado mano só pipão mano só pipão e a filha vai fazer a corta amarela e ele tá indo pra senhor lá mano ó os caras colocando aqui ó ó o Hoje não interessa, hoje ele vai dar o cruzo com o Bahia o dia inteiro, o cruzo. Cruzar de qualquer jeito. Olha lá, baseada. Dois grandão na tela, ó. Será que vai entrar um na linha do outro? O da esquerda ali é lá de trászão, mano. Olha lá, inverteu, ó. Nossa, quase que o cara consegue inverter. Vixe, ele inverteu mesmo, ó. Não pegou, ó, pegou, mano. Pegou, velho. Ó, tem pipa pra caralho pra você cortar ali, ó. Vai ter que cortar todos. Se você é fraco, é bem fácil. Então, vai ter que cortar todos. Olha aí, ó. Rayão prateado. Vai pegar o roxo? Oxe, mas o rosa já tá pegando ele, ó. Olha a linha do roxo ali na frente, ó. Vai, já foi, caralho. Olha, amanhã tem. Pegava, você parou os danos. E você, né, não? Tá se lavado? Tá. Não, não tô aqui, mano. Ô, garoto! Tá juvenil demais. Tá juvenil demais. Tá juvenil demais. A outra pegou a rabiola dele, mas tá com poder a rabiola dele, ó. E ele quer que pegue na rabiola. Ele quer que pegue na rabiola. Olha lá. Ah, o maluco não pegou, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não pegou, mano. Aí, ó, escoteiro. É o preto. E o outro cara lá de trás. Ah, ele não quis vir, não. Ô, Paulinho, é o cara aí, ó. Ó, amarelo, amarelo, amarelo. Será que ele vira? Será que ele vira? Será que ele vira? Ô, minha mulher, ô, minha mulher. Mulher! Virou mulher, meu querido. Virou mulher. É mesmo, a linha caiu na sua, mano. A linha do cara tá na dele aqui, ó. Não, cortou, você cortou a linha, mano. Ô, você cortou a linha no estirante? Mulher. Oi. O cara não pega a força, tá vendo? O cara não pega a força, tá vendo? Cuidado com o quadro, tá vendo? Olha lá, pega o pé da praça, lá. Olha lá, pega o Betão Lógico, até lá. É. Agora veio, agora veio. De lado, cortou. Olha o Naguinho comemorando. Olha o Naguinho comemorando. Olha o Naguinho comemorando. Não pegou, mano. Agora ele vem, agora ele vem, agora ele vem. Agora ele vai correr na rua inteira. Estou esperto com ele. O verdinho, né? Se ele corre na rua, fodeu. Olha o Rosinha, o Rosinha deve estar correndo. Ah, está subindo retão. Está subindo retão. O pior é que ele não estava correndo. Olha o outro lá, borboleta. Cuidado da frente. Ah, mano. Deixa eu subir para subir. Eita, nossa. Olha o Nagy lá, rapaziada. Olha ele de volta aí no canal. Olha o Nariga. Olha o Nariga na direita, a chicoteiro na esquerda. Um chamou o outro porrela aí, agora vai, não tem vento, mas é isso que teve pra hoje. E aí, narrador? E aí, narrador? Você quer pegar o chicote? Você quer passar o rabo? Ah, você quer pegar? Vem que não é vento, nosso povo. É, você quer pegar, né, estarecinho? Ô, vai sair uma emboloteira aí, mano. Vai sair emboloteira desse negócio. Já passou a biola, mano. A gente não vai pegar, rapaziada. Passou, passou. Tá passadão da bexiga. Tá passando, ó. Cortei a parana. Olha lá o troféu. Olha lá, rapaziada. Olha o bolo, olha o bolo. Olha o bolo. O outro já vai tacar em cima, ó. Fica vendo, o outro vai tacar em cima. Olha o outro tacando. Tá sem zoom, pessoal. Tá sem zoom, hein? Tá sem zoom. Olha o bolo. Vai, amarelo. Taca logo. Vai, amarelo. Taca logo, mano. Taca logo, velho. Vai lá, Pela. Vai no muxinho aí na frente, aí, ó. Na esquerda. Olha o muxinho na esquerda, aí, ó. Pra cima, pra cima. Não sei, não. Mas foi você, viu? Puxa no VAR, puxa no VAR. Vou puxar depois. Já parou. Só puxar no VAR que fui eu. Ah, eu vou puxar, hein? E você sabe que no VAR não escapa, né? Pode puxar no VAR. Olha lá, rapaziada. Tá lá. Eu tô aqui na praça, hein? Depois do terminal, ó. Essa é a visão de trás do terminal. De trás, de frente. Acho que é de trás. Sei lá. Seria? Olha lá, rapaziada, ó. Equipe tá de Nailo distribuindo peixão pra molecada, ó. Tá de Nailo. Cara só. Só na distribuição, olha lá, ó. Olha lá. Aproveitando pra fazer aquele videozinho lá pro Tik Tok. Olha lá, Nariga. Só na distribuição. Olha lá, rapaziada, jogando os peixão. Jogando os peixão, fazendo a alegria da criançada. É isso aí, ó. Olha lá, ele lá, de óculos azul. É isso aí. Só pergunta pra eles se os meus polis são tá feitos. Se os meus polis são terem feitos, a noite eu vou lá buscar. Tá bom. Olha lá. Eu tô morrendo. Opa, opa, opa. Passou por lá. Opa, opa. Opa, opa.